Hoje, nem, nem, nem precisa falar o nome, véi MC10G, acompanha o beat Ela me liga só de madrugada, de madrugada A vibe dela fica pelada, toda molhada Pode me aceitar vários tapas, vários tapas Ela vai embora toda marcada Hoje, like, não está vivendo a good, my best A serena leva a barra, nave, lá gosta de verdade Salade de você, garota, salade de você, garota Hoje, like, não, forte, a noite, toda Ela vai embora, fica assim, roubando Não te liga, eu tô vivendo a melhor Faz, vamos, 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 vamos Ela me liga só de madrugada, de madrugada Ela me liga só de madrugada, de madrugada Tô vivendo a melhor Hoje, like, não, forte, a noite, toda Ela vai embora, fica assim, roubando Não te liga, não, forte, a noite, toda Ela vai embora, fica assim, roubando Não te liga, não, forte, a noite, toda Faz, go, 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 go senza Ela vai até mais, vai za E aí, DG parceiro? Bofita demais, o cachorro tu é doida